Esse Volvo tem mais de 400 cavalos e vai de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. Quem sabe ele não vai ser o Volvo XC40 Recharge, o primeiro carro 100% elétrico da Volvo acaba de chegar ao Brasil e a gente veio aqui para Porto Alegre no meio dessa chuva para mostrar o que ele tem de tão interessante para você que está pensando em comprar um carro elétrico. Vamos embora? O XC40 Recharge tem dois motores elétricos que entregam uma potência combinada de 408 cavalos. O torque instantâneo é de 660 Nm, que dá quase 70 kgfm. São números bem impressionantes, ainda mais quando você lembra que ele vai de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos. Nada mal para um subcompacto premium como o LXC40. É por isso também que a Volvo aposta tanto no sucesso desse carro que projeta ser líder do segmento de carros elétricos até o final desse ano. Será que eles conseguem? O XC40 Recharge tem dois motores elétricos, cada um deles posicionado em um dos eixos. A potência combinada é de 408 cavalos e a autonomia declarada pela Volvo é de até 418 km. São números bem interessantes, mas não tão impressionantes quanto a aceleração de 0 a 100 km por hora, que é feita em 4,9 segundos. Ele tem respostas extremamente ágeis, muito explosivas até. Você chega até a dar um susto em você caso você não esteja esperando um desempenho desse, principalmente num subcompacto premium, como é o caso do Volvo XC40. E a velocidade máxima é limitada a 180 km por hora, algo que a Volvo vem adotando nos seus carros, nos seus lançamentos mais recentes por questões de segurança. Fora isso, o que a gente pode destacar é que ele tem uma central multimídia bem completa com essa tela vertical, que já se tornou uma marca registrada da Volvo. Mas aqui oferece suporte ao Google Nest, que é um sistema de entretenimento multimídia do Google bem parecido com a Alexa da Amazon. Então ele oferece um serviço de concierge, mas informações também bastante completo e bem inteligente em relação à maioria dos sistemas multimídia. Como você deve imaginar, com todos esses números de desempenho, mais o torque instantâneo, que é de 660 Nm, que dá quase 70 kgfm, algo nessa linha. Ele tem também o recurso One Paddle, que a gente já conhece de outros carros, que é só você tirar o pé do acelerador que ele já começa a realizar a frenagem. Só que aqui ele atua de uma forma bem suave, bastante precisa, não tem aquele tranco repentino que você sente em alguns carros. Mas também você não precisa, às vezes, pisar um pouquinho no freio para garantir que ele vai frear totalmente com segurança. Ele custa R$ 389.950, esse é o mesmo valor da pré-venda que começou há alguns meses e a Volvo se comprometeu a manter esse valor até o final do ano. E junto com ele também vem uma oferta de pacotes de serviços de manutenção, de pós-venda, bastante interessante. Então isso deve ajudar bastante a turbinar as vendas do XC40 Recharge, que é o primeiro carro 100% elétrico da Volvo vendido aqui no mercado brasileiro. Assim como aconteceu na pré-venda, o XC40 custa R$ 389.950. E essa condição vai ser garantida pela Volvo até o final desse ano de 2021. Fora isso, eles também oferecem um pacote de serviços já incluso nesse valor, o que faz com que o XC40 Recharge se torne uma compra bastante interessante para você que está pensando em um carro elétrico. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal da Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito, e ativa as notificações para saber quando tem conteúdo inédito aqui no nosso canal. A gente tem vídeos novos todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 18h e também aos domingos no mesmo horário, com conteúdo em shorts para você ver no seu celular. E se você curte o nosso conteúdo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e trazendo conteúdo inédito para vocês toda semana, beleza? É isso aí, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho